E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui num vídeo muito insano, galera E, demasiadamente da hora Mano, que vocês curtem, curte, curte pra caramba, velho, nunca vi, mano Vocês gostam pra caramba, velho, então vamos lá, deixar 2 mil likes nesse vídeo Se cada um deixar like agora, neste momento que eu estou falando, velho Enquanto cuspo na minha tela aqui, obrigado, gente Ah, já conseguimos 2 mil likes, ok? E também me segue no Instagram, que a gente tá chegando a 37 mil seguidores Eu vou mostrar meu Instagram aqui pra vocês Pra vocês me seguirem, este daqui é o meu Instagram Câmera, foca, não tava querida, foca, foca, foca lá Ela não tá querendo, ela não tá querendo Ali, ó, galera, este daqui é o meu Instagram, então segue lá Pra vocês ficarem a par de tudo Eu vivo postando fotinhos e hoje, que tá saindo esse vídeo Eu estou fazendo exatamente 15 tatuagens Então me segue lá pra ver as fotos, ok? E também se inscreve no meu segundo canal, que é o Estúdio Jogando E se inscreve nesse canal, ok? E é isso, e vamos pro vídeo agora E ok, AJ, tudo bem, Mano? Opa, Mano, e aí seus top, que é a Jota E a Jota, não, não, pelo amor de Deus Tu não pode se apresentar assim sem falar da tua série Galerinha do YouTube Eu tenho uma série de average mode Então, lá tem our spawn Então, passe lá, se inscreva no canal Obrigado Obrigado Ok, alright Gostei, gostei Mano, da hora, né? Aqui a gente trouxe um mapa, mano Eu dei parkour, mano Com várias coisas, ó Não quebra os blocos A não ser que seja pedido Não use smart move mode Não pule nenhum level Mesmo que seja difícil ou fácil Tente não chitar Obrigado por um download desse mapa Level dificult Não, até porque eu não, gente Eu posso ler aqui porque eu sou bilingue em inglês Calma aí, mano, calma aí Claro que pode, mano Eu formado no Lisk aqui, né, mano? Ó Welcome to my parkour map Não, não, eu leio em inglês e tu traduz Pode ser? Não, não, ó Beleza, vai, manda lá Vai lá Welcome to my parkour map Ele tá falando assim, ó Vem comer no meu mapa de parkour Aí é welcome, né? Vem comer Aí depois ele fala This map uses commands, né? Command block Ok, ó Esse mapa bloqueou você no comando, né? Aí depois, ó Be sure to hit who is before playing Aí ele fala assim Não chore se você perder antes de jogar, né? Aí depois, ó I hope you like the map Aí ele fala assim Eu gosto que... Eu espero que você goste, né? De mapear Então, Stokes, vamos lá Pega aqui, ó Pega aqui, ó Adorei teu inglês, mano Você é bilingue, mano Fala português, vale as merda, meu Ô, mano Por favor, não fala isso, meu Não fala isso em vídeo, né, meu Por favor Ó, extreme e extreme E agora? Não é extreme, não Será que o V, não, mano? Vai aparecer aqui Mano, vem cá Não, você leu errado Vem cá Vem cá, volta aqui Você leu errado Pelo extreme, mano É intrinsic Que significa Significa É um estilo de música É dense, entendeu? Que bacana Nossa, meu Fui teletransportado Vem cá, bebê Ok, leve o dificult Vamos lá, vamos lá O que que a gente tá fazendo aqui? Manda, manda, manda O parqueiro tá pedindo pra fazer estádio Mano, e até no Minecraft tem que fazer Que bacana Que bacana Ó, já tava aberta a porta Aí trocou Aí, aí Aí o parqueiro torou o campeão dos campeões, né, meu O campeão dos campeões O melhor do Brasil Campeões do campeões São campeões Pulei, velho Pulei, velho Tá, e agora? Onde é que a gente vai, Stux? Nossa, e eu Ah, é pro lado aqui, ó Stage Stage significa que é Tipo, backstage É um estádio, né, galera? Opa, beleza Eu adoro o inglês do AJ Que ele é bilingüe, né Fala português e várias merdas, né, AJ? Ninguém me... Mano Eu queria achar Pra você perguntar O que que o pessoal achou do meu inglês, velho Não, eu sou muito bom, né, AJ? Não, agora que eu tô mostrando minhas habilidades do inglês O pessoal poderia parar de não gostar de mim, né Oh, seria uma bênção, mano Pararem de gostar de ti, mano Seria muito bom, cara De não gostar de mim Porque o pessoal não gosta Aí, porque funciona assim, ó Se ele... Ah, aí trollei Ah, aí trolou Porque eu também trolei Trolei também Trolou, trolou Tipo, se o pessoal parar de gostar de ti, mano Eles vão começar a me assistir mais E vão parar de ti Nossa, meu Trolou, trolou Trolou, meu Não faz eu gritar, mano Ah, não, não caiu, não Desculpa, desculpa Não, eu tô com a bota, né Não, não Babaca, mano Até porque eu não chito, né, meu Eu não chito porque eu não tô querendo dar TP, né, galera Até porque eu não tô querendo dar TP, né, meu Porque aí eu me cumpri Peraí que eu... Vocês estão ligando? Calma Ô, galera Ô, moleque Peraí, peraí Não, foi batendo ou não, meu Não me bate aí Olha aqui, olha aqui Os duques, os duques Olha aqui, não, não, volta aqui, você calhar Ah, então eu tô trolando Fala, bebê Ah, por que eu não consegui dar dano em você? Não sei Tô usando um cheat, é? Não Ô, para, mano Oi, 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 você viu? Que isso? Ah, eu tô caindo Me bate também Oxi Ah, o mapa tá aqui Quando a gente tá no shift, a gente não cai? Eu não sei, velho Tira o shift Não Ah, isso é trolou os duques Ainda não Aí eu acho que trollamos, né, Jota Ah, e trolei também Acho que eu trolei gostoso, Jota Tu acha também? Mano, olha só Olha aqui, ó The shift key is useful Ó, eu não vou ter que Não vou traduzir essa palavra useful Porque ela é É um palavrão, sabe? E eu não vou falar, não Putz, mano Que burro que eu sou, cara Pelo amor de Deus Me bate, mano Ó, aqui tá escrito aqui, ó You can just walk, né, galera Isso aqui é tipo assim É o moonwalk, né Do Michael Jordan lá, velho Então É isso aí, galera Vamos lá Ó, aqui é só caminhar Só caminhar, mano Só caminha? Não, não Eu falo português Putz Eu gostei da piada, velho Não, eu trolei o mapa Você troleu, mano Você troleu Como é que tu fez isso, mano? Você é hack, mano Você é muito hack, velho Você é usuário de hack, meu Só pode, mano Você usa hack, mano Você é lixo, mano Mano Você é lixo Você não sabe jogar PV Mano Esse lixo que tá muito bom Meu inglês tá top Não, velho Ai Ai, ai, ai Mano, como é que eu saio daqui? E agora? Agora você sobe aqui de novo, ó Seu buro, velho Você quer que eu quebre a sua cara, hein, mano? Nossa, por favor, mano Por favor Mano, sabe o que eu vou fazer, velho? Não sei, mano Você tá prestes a falar, eu acho Ah, aí o cara copia, velho O cara copia mesmo, velho Não, não copiei nada, velho Para, Jota Para de fazer besteira, mano Por favor Você viu que eu caí só pra te derrubar, velho? Caí o quê? Vão tentar derrubar Vão tentar derrubar Mas elas eu não consegui Mano Oi, Suks Eu quero que você me inscreva no meu canal, velho Eu sou muito seu fã Ah, mano Mas aí que tá Não me inscreva no meu canal ruim Cara, como é que tu conseguiu errar esse pulo? Me diz Ah, velho Como é que você conseguiu cair Antes quando eu te derrubei, velho Mano Como é que tu conseguiu derrubar Essa tua máscara, meu? Isso é muito burro Não precisou de muito pra derrubar Não precisou, né? Caraca Aí eu chorei, mano Aí eu penso assim, meu Você quis dizer que eu sou fã, meu? Ô, jamais, mano Jamais Eu adoro o Otú, mano Não queria falar assim da tua família Nem dos teus cromossomos, mano Então, galerinha É um Stux Ele tá falando português Nossa, mano Passei, velho Ô, AJ AJ Vem cá Vamos colocar aquela textura lá, mano? Vamos, velho Vamos Aquela que tava instalada aqui É isso aí Beleza Beleza Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu posso traduzir, velho? Ah, não, né? Tu já colocou a textura, velho? Tá, tá carregando Olha só, eu quero traduzir o negócio, velho Calma aí, mano A textura tá carregando É que tá escrito aqui, ó Não, tá tolando Pera aí, meu Aí, foi Tá escrito isso, ó 128 por 128, né? Se você somar Mano, olha só, mano Me olha Nossa Oi, que da hora Eu sou Eu gostei, velho Eu adoro diamante, velho Meu Deus do diamante Very easy, velho Não, pera aí Very easy A gente tem que ler, mano A gente tem que ler Ah, eu trolei, mano Nossa, que macabro, velho Fui trollado Ô, macabro, mano E tá bem ruim de ver também, né? É, tá bem ruim de ver Meu Deus do céu Não, eu vou avisar o pessoal, mano Que esse vídeo aqui Não é pra ser assistido, hein, meu Não é pra ser assistido Por pessoas que têm problemas cardíacos, meu Né, mano Porque, olha só Isso aqui não é fácil Isso aqui Não é fácil Mano, eu fui do lado ali Não sei se você percebeu, cara Ah, velho Assim, quanto mais do lado você Olha só, Strux Watch your head, velho Sabe o que é isso aqui? Meu Deus do céu, mano É pra eu ver o... Não, não É pra você assistir o filme Your head, mano Diz que é um filme bom Não sei porquê Os caras falam muito desse filme lá em Hollywood, velho Não, ué Sim, ué Não, ué Ih, você caiu aí, mano Você caiu no conto do vigário ou do vigório? Eu queria... Nossa, eu fui tentar roubar aqui, velho Mas eu... Opa, parece que... Pensa em roubar, né, mano Ó, galera, sério Na moral, mano Que vídeo feio, velho Que vídeo feio, mano Que textura feia Eu tô estragando esse vídeo, né Que textura louca, velho Não, mano A textura é mó feia, meu Galera, não Eu vou avisar pra vocês Pra vocês não assistirem esses vídeos Se vocês tiverem assistindo Na boa, é Não, vocês estão... Vocês estão... Compartilhando, mano Vídeos que não é pra assistir, velho Não é pra assistir, velho Mas, ó Me salva aqui Que eu não sei onde que eu tenho que ligar Eu tô seguindo o Pester Nossa, mano Quase fui trollado Pô, a gente podia fazer um vídeo de... Como é que é? Simon 6? Que aquele lá é fácil que eu saio muito isso? Não É que é a hora É legal, mano É legal Nossa, quase que tu foi trollado, tá vendo? Quase que eu fui trollado, velho Eu sou bem trollado Aí você vai lá e me trollado, velho Ai, ai, mano Cara, eu sou muito parkour, eu acho, velho Não, eu já sou burro Aí o mapa vai lá e me trollar Não, aí não dá também, né? Cara, eu não sei nem pra onde que eu tenho Ô, eu tô com dor no meu shift Sabe o botão de shift? Eu sei onde é que você tá com dor, velho Ai, mano, queria Tá, e esse botão aqui? Eu sei que botão você tá com dor, velho É o botão do meu... Do meu ornito rico, né, velho? Do meu ornito rico Vem aqui, Jota Fala aí, bebê Ó, vou apertar o botãozinho pra ti, ó Vou ficar apertando, ó Vem, mano Vem, cara Na próxima Ai, beleza, velho Você apertou o botão pra mim Meu Deus, apertei o botão pro AJ Let's stage Good look Good look Lê aí, ó, Jota Tu é o meu tradutor É, onde é que é? Last stage? Tá escrito aí onde? É Ó, last stage, mano Seria que, tipo assim Last Leste É tipo O lugar lá Tem o norte e o leste Aí ele falou que Aqui a gente vai pro leste E a gente tem que ter Good look Good look significa o quê? É No inglês Look é de olhar, né, mano Pra ver se você tá bonito Aí ele falou Eu pensei que era lá no Star Wars, mano Não, não, não Não poderia Não, não O cara lá é um O cara não é legal Eu não gosto dele Aí ele Aí o good look é assim, ó Você vai ficar Parecendo bonito, entendeu? É isso que ele quer Nossa, mano Eu queria muito parecer bonito Meu, passei, meu Passei Hardcore Passou? Galera, olha só Se vocês querem que a gente continue aqui Pelo menos dois Dois parkour de cada, galera Vai deixando seu like Pera que pera Deixa eu passar aqui Não, ninguém quer ver tu passando aqui Porque tu só passa vergonha na sua cara E o seu lixo Entendi Ah, não Deixa eu terminar Calma aí Deixa eu terminar também, né Não, não Beleza Eu vou deixar, claro Eu vou deixar, mano Vamos esperar ele aqui, né, galera Vamos esperar ele aqui, né Vamos esperar ele aqui, né, Jota Vamos esperar, né Já tô quase terminando o vídeo Não, já tô gravando outro vídeo já, Jota Já tô gravando outro vídeo Já tô gravando a nossa série de Amaritia Mod já Já tá lá, mano Já tô, já tô, mano Tô criando o Modpack, meu Vamos, Jota Como é que eu passo aqui? Aqui é reto aqui? Ui, ui Caraca Ô, estúdio, passei O que eu tenho que fazer aqui? Acho que tu tá trolando Passei Nossa, menino E é isso, galera Vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado por que eu assisti agora, meu Gripe E é isso E tchau, tchau, gente Tchau, tchau, gente Valeu Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.